Depressão, ansiedade e insônia são distúrbios afetivos que acompanham a humanidade ao longo da história. Um pode causar o outro e os três juntos provocam sérios danos para a saúde mental. Quer saber mais sobre esse assunto? Então assista agora ao Sertão Saudável. O que é ansiedade e como saber que ela é uma doença? A ansiedade é considerada uma experiência humana comum. Quem nunca sentiu um friozinho na barriga ou sentiu o coração bater mais rápido? Mas quando essa ansiedade começa a interferir nas atividades de vida diária desse indivíduo, a ansiedade é dita como patológica e é considerada então como uma doença. Quando falamos em ansiedade, na realidade, são distúrbios de ansiedade que dentro desses distúrbios incluem as doenças conhecidas como, por exemplo, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, as fobias, o estresse pós-traumático e a própria ansiedade dita generalizada. Essa ansiedade generalizada é quando os sintomas da ansiedade perduram por mais de seis meses, por exemplo. Dentre esses sintomas, podemos incluir o nervosismo, os tremores, aumenta algumas funções fisiológicas normais, como o peristaltismo do intestino, podendo adesincadear, por exemplo, distúrbios intestinais, dentre outros fatores. Quais o tratamento para a ansiedade? Tratar a ansiedade, existem várias formas. As formas medicamentosas e aquelas formas não medicamentosas. Geralmente, a ansiedade é reflexo de algo desconhecido, em que algo está para acontecer e gera esse sentimento de angústia dentro do indivíduo. Algumas medidas podem ser, no caso, adotadas de forma não medicamentosa, como procurar saber qual é o motivo que está levando a essa pessoa a desenvolver ansiedade, com medidas também como psicoterápicas através dos psicólogos, e exercício físico e outras maneiras. Porém, a parte medicamentosa é realizada principalmente para tratar a ansiedade pelos bens diazepínicos. E o carro-chefe que nós conhecemos bem é, por exemplo, o diazepam. Ele tem esse efeito de reduzir e acalmar o sistema nervoso central. O que é depressão e quando é que devo procurar um médico? A depressão, entre outras classificações, pode ser dividida em depressão primária e depressão secundária. Como o próprio nome diz, secundária é decorrente de algum transtorno físico ou outros fatores, até mesmo o uso de medicamentos. E o transtorno depressivo primário é dividido, então, entre depressão unipolar e depressão bipolar. A depressão unipolar é aquela que é caracterizada pela prevalência de um só distúrbio de humor. Por exemplo, a pessoa fica, por um bom tempo, depressiva, angustiada, com sentimentos de infelicidade, de baixa autoestima e perda de prazer para realizar as atividades do dia a dia. Já a depressão primária, considerada como bipolar, é aquela em que o indivíduo intercala períodos, como foi citado, de baixa emocionalidade, autoestima baixa, com transtornos ou sentimentos superiores, que nós denominamos também de maníacos, como, por exemplo, aumento de todas essas atividades. Quais são os tratamentos para curar a depressão? Dentre os tratamentos medicamentosos utilizados para tratar a depressão, existem os antidepressivos tricíclicos, que são aqueles conhecidos como amitriptilina ou imipramina, também os inibidores da monamina oxidase, e também outros antidepressivos que inibem a recaptação de alguns neurotransmissores. Então, vários medicamentos são utilizados para tratar a depressão. Mas o que tem de comum entre todos eles é que esses medicamentos vão ajudar a manter alguns neurotransmissores na fenda sináptica, como, por exemplo, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, que são os neurotransmissores mais envolvidos na patologia, na patogênese da depressão. Os medicamentos para a depressão causam efeitos colaterais? Os medicamentos utilizados para tratar a depressão também causam efeitos colaterais. E o que vai determinar esses efeitos é a classe de medicamentos utilizados. Por exemplo, dentre os efeitos colaterais, temos a boca seca, a visão turva, retenção hídrica, perda de peso, sedação, hipotensão postural, dentre outros efeitos. Existe fitoterápico para tratar depressão e ansiedade? Os fitoterápicos utilizados para tratar, por exemplo, a ansiedade, é o cava-cava. Seu nome científico é o pipermetístico e atua como um tranquilizante. Outro fitoterápico utilizado para tratar a depressão considerada de leve a moderada é a erva de São João, o nome científico, o hipérico perforato. O que é insônia e como tratar? A insônia, na realidade, não é uma doença. Ela é um sintoma que acompanha outras doenças. E a insônia pode ser primária ou pode ser secundária. Secundária a outros distúrbios, a uso de medicamentos ou outras patologias do sistema fisiológico, como, por exemplo, o sistema respiratório. E a insônia primária de causa desconhecida. Em relação ao tratamento da insônia, ela pode ser realizada tanto por medidas que vão melhorar a induzir o sono e manter também um sono melhor, como também medidas farmacológicas ou terapêuticas. Os principais medicamentos utilizados para tratar a insônia é o da família conhecida como os opidem, as aleplona, que são fármacos utilizados que ajudam a diminuir a latência do sono, ou seja, o indivíduo, quando deita na cama, por exemplo, ele vai dormir mais rápido e melhora também a qualidade desse sono. É verdade que os chás acalmam? Os chás são utilizados por muito tempo e por muitas pessoas. E existem aqueles chás que já são conhecidos por ter essa ação de diminuir a excitabilidade do sistema nervoso, como, por exemplo, a erva cidreira, o capilimão, chá de camomila, dentre outros chás, que vão atuar diminuindo e acalmando o sistema nervoso central. Quais os cuidados que eu devo ter para ter uma boa noite de sono? Algumas medidas são essenciais para evitar com que a insônia ocorra. Por exemplo, a cama, ela deve ser associada ao sono. A leitura, assistir televisão na cama, tudo isso pode influenciar a hora do sono. Outra coisa é o uso de alimentos ou bebidas estimulantes na hora do jantar. Por exemplo, a cafeína, ela pode ser utilizada, por exemplo, o café, pela manhã, mas já à tarde e à noite ser evitada, porque é uma substância estimulante, então pode interferir no sono. No próximo bloco, o professor Jackson vai explicar como são realizadas as pesquisas sobre o tema do programa de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Como vocês viram no primeiro bloco, a ansiedade e a depressão são doenças que estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, as principais formas de tratamento são o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco, nós temos o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais, o NEPLAMI, que, entre outras linhas de pesquisas, se dedica ao estudo de plantas medicinais e produtos naturais com atividade sobre o sistema nervoso central. Então, entre esses modelos experimentais, nós temos modelos para avaliar atividade ansiolítica, atividade antidepressiva, atividade anticonvulsivante, atividade sobre a coordenação motora dos animais que são utilizados aqui no nosso laboratório. E o nosso objetivo é descobrir fármacos, descobrir fitoterápicos que possam ser utilizados para o tratamento da ansiedade e da depressão. Então, os vários estudos que nós temos realizados aqui na nossa universidade têm sido feitos em colaboração com outras universidades do Nordeste, como, por exemplo, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal de Sergipe. Então, o objetivo das nossas pesquisas é comprovar no laboratório o uso popular dessas plantas medicinais. Então, partindo do critério que nós chamamos de etno-farmacológico, nós selecionamos essas plantas, trazemos para o laboratório para avaliar em modelos experimentais o efeito farmacológico e a toxicidade dessas plantas. Então, um dos exemplos de pesquisas que nós estamos realizando é com a planta conhecida como Araticum da Caatinga ou Pinha da Caatinga, cujo nome científico é a Nona Vepretorum, uma planta pertencente à família Anonasa. Então, o uso popular dessa planta é para dor, inflamação, picada de abelha e também como sedativo. Então, os estudos que nós temos realizados têm mostrado que a planta tem um efeito analgésico, um efeito anti-inflamatório e também atua sobre o sistema nervoso central. Especificamente nessa área do sistema nervoso central, nós conseguimos provar que essa planta tem realmente um efeito sedativo e que em animais de laboratório não afetou a coordenação motora dos animais, o que é muito bom do ponto de vista farmacológico. Para avaliar a atividade farmacológica dessas plantas no laboratório, nós utilizamos alguns equipamentos, como, por exemplo, o rota-rod, que consiste em uma barra giratória, onde nós colocamos o animal sob essa barra giratória e nós avaliamos a coordenação motora desse animal na barra. Então, essa barra gira a uma rotação fixa, como, por exemplo, nove rotações por minuto, e a gente avalia o tempo em que esse animal se equilibra na barra giratória. Então, se ele recebe, por exemplo, uma droga depressora, uma droga que vai causar alguma alteração na coordenação motora, o tempo que ele permanece na barra giratória vai ser diminuído. Isso é muito comum quando se utiliza drogas que são depressoras do sistema nervoso central, como, por exemplo, os benzodiazepínicos. Então, outro equipamento que nós utilizamos aqui no laboratório é a placa perfurada, ou também conhecida como tábua de buracos. Então, esse equipamento consiste em uma placa perfurada, que existem cinco furos, e nós avaliamos a capacidade do animal de explorar esse ambiente. Então, se ele estiver sob o efeito de uma droga estimulante, ele vai aumentar essa capacidade de exploração. Se ele estiver sob o efeito de uma droga depressora, ele vai diminuir essa capacidade, e aí, através da análise dos resultados, nós conseguimos avaliar se aquela substância tem um perfil de droga ansiolítica ou de droga depressora. Outro equipamento que nós utilizamos é o aparelho chamado de campo aberto. Então, esse equipamento, ele consiste em uma arena circular, com quadrantes na periferia e quadrantes no centro. Então, nesse equipamento, nós avaliamos a capacidade exploratória do animal. Então, o comportamento normal do animal é que ele vai explorar mais os quadrantes da periferia. Então, se ele estiver sob o efeito de uma droga, por exemplo, ansiolítica, de uma droga estimulante, ele vai aumentar mais a exploração dos quadrantes no centro. Então, a partir da análise dos resultados, nós conseguimos avaliar se aquela substância que foi administrada tem um perfil de substância depressora ou de substância estimulante do sistema nervoso central. E, por último, para finalizar os estudos, nós avaliamos a atividade farmacológica no equipamento chamado de labirinto em cruz elevado. Esse labirinto consiste em dois braços abertos e dois braços fechados, onde a gente avalia a capacidade do animal em explorar esse ambiente. Então, o comportamento normal do animal é que ele explore mais os braços fechados, tendo um maior número de entrada nesses braços e que permaneça mais tempo no braço fechado. Então, se ele estiver sob o efeito de uma substância estimulante, ele tende a explorar muito mais os braços abertos e a passar mais tempo nos braços abertos. Então, a partir dessa análise, nós também temos a ideia de que aquela substância que foi administrada, se tem também um efeito depressor ou um efeito estimulante.